Castelo de Mudapeste, é o portão de entrada do funicular, ele ali ó E olha o castelo Muito bonito Mudapeste é sem dúvida cidade única Mudapeste, lá no castelo, olha que maravilha E bem em frente o castelo Olha a paisagem aqui de frente o castelo, olha que maravilha Olha, Rio Danúbio, Castelro-Rio Maravilha, Castelo, olha O estado equestre aqui, é de alguns Olha o Rio Danúbio, olha a catedral lá, olha que maravilha Olha o Rio Danúbio, olha a ponte ali ó Olha o parlamento lá, ali é o parlamento E o parlamento lá, muito lindo Voltando aqui pro castelo Olha, bonito aqui o castelo O parlamento, a ponte e o Rio Danúbio E lá o fundo, não sei se dá pra vocês, é um monumento ao exército russo Um pequeno castelo, um café Vista de longe ó Muito legal aqui E aí Obrigado